Música Conhecido como drone, palavra inglesa que significa zangão, o veículo aéreo não tripulado ou simplesmente vante, tem se destacado como uma ferramenta da agricultura de precisão. No quadro Janela Rural, acompanhe como essa tecnologia pode evitar incômodos ao homem do campo e auxiliar na avaliação da lavoura. Práticas que geram desconforto como essa de entrar milharal adentro para inspecionar a lavoura tendem a ficar para trás na fazenda Indaiá, em Campo Mourão, no Paraná. A fazenda é base de uma unidade piloto da rede de agricultura de precisão liderada pela Embrapa Instrumentação. O conveniente é entrar no meio da lavoura mesmo, que a gente está vendo a lavoura agora nessa situação de perpendoamento, na hora que ela está soltando pólen para fazer fecundação para a gente gerar uma espiga com qualidade. Isso causa uma certa irritação, mas é um incômodo, na verdade. O produtor high-tech aposta em ferramentas da área da robótica, da informática e da instrumentação, tecnologias embarcadas no mais novo aliado do homem do campo, o veículo aéreo não tripulado, vante, também conhecido como drone. Ao invés de inspecionar a lavoura percorrendo os talhões a pé, o drone mostra do alto imagens detalhadas da plantação, em busca de falhas no plantio, pragas ou doenças, tudo em nome da chamada agricultura de precisão. É com esse novo olhar que a fazenda Indaiá pretende vistoriar a lavoura. Com a ajuda da Embrapa Instrumentação, a fazenda de 875 hectares vê no drone uma forma de ganhar agilidade, evitar incômodos e acelerar os resultados. Quando tem uma cultura instalada de milho, assim você não consegue entrar muitos metros até chegar ao centro do talhão ou ter um monitoramento geral do talhão. E com o auxílio do drone, eu vou conseguir ter um monitoramento amplo da área e com mais definições, para as tomadas de decisões mais certas. Vão ser mais precisas. Mais precisas, com certeza. A fazenda está utilizando os drones para avaliar o desenvolvimento de várias fases da cultura do milho. Júlio Franchini, engenheiro agrônomo da Embrapa Soja, parceira da Rede de Agricultura de Precisão, acompanha os testes realizados na propriedade associada à maior cooperativa agrícola da América Latina, a Coamo. No primeiro voo, nós fizemos quando a planta tinha quatro folhas totalmente desenvolvidas. Essa fase é a fase indicada para fazer adubação nitrogenada. O nitrogênio é importantíssimo, então é exatamente nessa fase aí que é definido, quando você faz a aplicação de nitrogênio, nessa fase porque é quando a planta define o número de espiga, o número de linhas por espiga, o número de grãos por espiga. Então é nessa fase que é importante fazer a aplicação do nitrogênio. Então a gente vê com uma perspectiva enorme para a gente fazer a aplicação, a taxa variável de nitrogênio no milho, usando índices que são obtidos a partir das imagens feitas. Nós podemos aplicar menos onde a planta está com um melhor desenvolvimento e mais onde ela tem um desenvolvimento um pouco menor. E com isso a gente conseguir aumentar o potencial de produção do campo como um todo. Então é uma das aplicações que a gente espera ter com essas imagens. O segundo voo foi quando a planta tinha sete folhas totalmente desenvolvidas. Então aí nessa segunda fase a gente já consegue perceber os efeitos da adubação nitrogenada que houve exatamente entre essas duas fases. E nessa fase atual o que pretende se ver ou se avaliar? Nessa fase aqui que está havendo a polinização. É liberado o pólen daqui para polinizar a espiga. Então nessa fase é o monitoramento contínuo da cultura onde nós vamos complementar as informações que já foram obtidas nas fases anteriores. Do ponto de vista técnico nós não temos mais intervenções a serem feitas. Embora a gente possa ver aqui, por exemplo, a ocorrência de pulgão na cultura, a ocorrência de doenças foliares, a gente tem a expectativa que a gente possa detectar a ocorrência dessas doenças ou pragas nessa fase aqui também do penduamento. E você acha que o drone é uma boa ferramenta para ajudar o produtor rural nesse sentido? Ela é uma ferramenta que é muito poderosa porque ela, na prática, o que ela é? Ela é o olho do produtor, mas vai permitir que o produtor consiga ver de uma forma integrada. Nós estamos aqui num campo, num talhão de 65 hectares, e você consegue imagens com definição de 10 centímetros, por exemplo. Então o produtor consegue ter uma ideia do conjunto do manejo que ele está dando naquele talhão. Então a gente acredita que é uma ferramenta que vai vir para somar e para aumentar o potencial produtivo também.